DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz meca Alô poderia falar aqui? Alô, poderia falar aqui? Larguei, larguei todo mundo e fiz minha casa de gordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei, larguei todo mundo e fiz minha casa de gordel Não quero TBD, não quero replay Não quero TBD Nunca mais eu vou comer a xeraca da minha ex Não quero TBT Nunca mais eu vou comer a xeraca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xeraca da minha ex Vim a piroca na tua boceta Faz um baroninho que bolado Minha piroca na tua bucarna Faz um baroninho, faz um baroninho Faz um baroninho Faz um baroninho, faz um baroninho Faz um baroninho que bolado Vavapo, vapo, vapo, vapo Bate a buceta no saco Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Alô, poderia falar pro GK? Bate a buceta no saco 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 Bate a buceta no saco